Meu nome é Heitor Pereira, tenho 26 anos no local do Guarujá e essa é a minha décima primeira temporada para o Havaí. A expectativa de estar indo para o Havaí é sempre grande, suel, onda grande, prexá grande, divulgo, crowd e vou estar indo no dia da virada, vai estar indo comigo o Sheiper Aquilas, fazendo algumas pranchas para mim, o Rodrigo Pox e a Big Hyder já estão lá, o Biago Doria já está com o pai dele fazendo as imagens e ele vai ficar na casa da Volco junto comigo, que já faz uns anos que eu sempre fico nessa casa, tem todo o suporte lá, estar em frente à pipeline, nos locais. Meus planos para 2013 são fazer bastante viagens internacionais e aqui pelo Brasil. Eu vou estar indo agora para o Havaí no começo do ano, vou estar ficando dois meses e na volta eu já pretendo ir para o Tahiti ou para o México. E é isso, está fazendo bastante material para estar expondo ainda na mídia, nas redes sociais. Em breve vocês estarão acompanhando todo o material no site www.surfpix.com.br. Eu amo. Tchau. Tchau. Tchau.